Oi gente, a atriz Ludmilla Deyer, que fez sucesso no elenco de malhação da TV Globo, surpreendeu os fãs ao revelar que recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla há alguns meses. Ela está em tratamento e precisou mudar sua alimentação para reduzir sintomas da doença. Em uma live nas redes sociais, a estrela contou que foi diagnosticada com a doença crônica após apresentar vários sintomas. Era um sintoma atrás do outro e por isso fui procurar o médico. Não consegui enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Lá, de um cômodo para o outro, era complicado seguir e assim procurei o médico. Então com o diagnóstico ela começou o tratamento e também mudou sua alimentação. Tirei glúten, ovo, carne, animal, tudo mudou em minha vida. Ludmilla recebeu o apoio de outros ex-atores de malhação, fãs da novelinha e também, claro, do público. A gente fica torcendo para que ela se recupere ou que leve a vida mais normal possível, já que esclerose múltipla para muita gente não tem cura. Curte, comenta, compartilha. Pelo que social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.